Atenção para este recado muito importante do professor da terapia do amor. Por favor, solteiros que não estão em nenhum relacionamento, tá? Quinta-feira agora, feriado de 7 de setembro. Nesse dia, os solteiros vão ter algo a mais. E a gente vai ensinar os solteiros a ter uma tarde diferente já que vai ser feriado. Então, os solteiros inteligentes vão fazer uma pausa na próxima quinta-feira, no décimo andar aqui do Templo de Salomão. Vamos ter algo especial para eles. Você sabe onde fica o décimo andar do Templo? E aí, você sabe ou não? Você não sabe onde fica o décimo andar. Você não sabe quantos casamentos já saíram no décimo andar. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no décimo andar. Que horas que vai ser? Vai ser às 18 horas e tem coisa que só acontece no décimo andar. Décimo andar. Das 18 às 19 e 45. Quinta-feira que vem, feriado. Será a pausa para os solteiros. Nesta quinta-feira, feriado, 7 de setembro, a partir das 18 horas, no décimo andar. Você tem que chegar aqui e perguntar onde é que é o décimo andar. E você vai ser dirigido. Solteiros. Solteiros que não estão em nenhum relacionamento. Convidados para esta pausa para os solteiros. Neste feriado de 7 de setembro, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. E às 20 horas, a pausa vai até 19 e 45 e depois a palestra começa às 20 horas. Vocês vão descer do décimo andar e vão ir para o santuário no dia da independência no amor. 7 de setembro. 8 de setembro. 8 de setembro.